Corretora Rico para iniciantes. E nesse vídeo eu vou te mostrar como utilizá-la da maneira correta, como comprar, como vender uma ação. Vou te mostrar tudo no detalhe para que você consiga sair desse vídeo sem nenhuma dúvida sobre a corretora e sabendo utilizá-la da melhor maneira possível. A Corretora Rico acredito que seja a melhor corretora para quem é iniciante, para quem quer começar a investir o seu dinheiro, por conta de ter um aplicativo super simples e várias opções de investimentos dentro da sua corretora. Mas para quem é iniciante, isso pode ser uma dor de cabeça, você não sabe onde entrar, você não sabe como fazer da maneira certa, e é por isso que eu vou mostrar aqui um tutorial, vou mostrar tudo mesmo, não vou esconder nada sobre a corretora e como utilizá-la. E para você que quer começar a investir, é um investidor iniciante, você precisa de uma corretora que é uma plataforma que dentro dela existem várias opções de investimento, tanto de renda fixa, quanto de renda variável. Então para você investir, você vai precisar da corretora. E eu vou compartilhar aqui com vocês o aplicativo da Corretora Rico do meu celular, mostrando na prática com vocês de como funciona, como utilizar da maneira correta, de uma forma bem simples e prática. Nesse momento, eu já compartilho a tela aqui do meu celular para vocês, preferi fazer pelo celular, que acredito que a maioria das pessoas tem o dia muito corrido, então prefere investir até mesmo pelo próprio celular. Então já estou aqui na página inicial da corretora Rico. Para iniciar, a gente vai vir aqui em perfil, porque é a partir daqui que a gente começa. Para que você consiga negociar os investimentos mais arriscados, como ações, fundos humilhados, você vai precisar ter um perfil mais agressivo. Como a gente está aqui no perfil, você vem aqui em perfil, você vai clicar aqui em cima, aqui vai ter o número da conta, ou seja, o código do banco, a agência e a conta corrente, para você fazer a transferência para cá. Então toda vez que você for enviar um dinheiro da sua conta para cá, você vai pegar esses dados aqui e você vai copiar lá e você vai fazer a transferência para a corretora. Pode ressaltar que você só pode mandar o dinheiro para a sua corretora se for do seu próprio banco. Eles não aceitam transferência de outras pessoas para a conta da sua corretora. Aqui embaixo vai ter o perfil de investidor, você clica aqui e você vai responder algumas perguntas. Isso aqui é mais para a corretora entender qual é o seu conhecimento sobre esses ativos, porque muita gente não tem o conhecimento, aí já chega comprando tudo de uma vez e acaba perdendo muito dinheiro. Então você vai ter que responder algumas perguntas e colocar aqui como perfil agressivo para você conseguir comprar ativos de renda variável. Estou aqui na parte inicial, tenho aqui R$ 9.142 investido, tenho aqui conta investimento R$ 85, ou seja, tenho R$ 85 aqui de saldo para investir. Aqui embaixo você tem fundos de investimentos, renda fixa e torcedor direto, ou seja, se você deseja investir nos investimentos renda fixa, que são os investimentos mais seguros, você pode investir que você vai encontrar também a renda fixa e tesouro direto, muito simples. Se você quiser investir no tesouro direto, é só entrar que você vai ver as opções do tesouro direto, tem todas as opções aqui. E se você busca investir em algum CDB, você pode vir aqui também em renda fixa, tem várias opções aqui de CDBs para você investir. E aqui embaixo tem renda variável, ou seja, ações, opções, ETFs, fundos imobiliários e até mercado futuro. Quando a gente passa aqui embaixo para a carteira, aqui a gente consegue avaliar como está o desempenho da nossa carteira e quais são os investimentos que a gente tem, que a gente pode acompanhar a rentabilidade. Aqui embaixo eu posso ver o percentual, ou seja, eu tenho R$ 4.500 em ações, R$ 4.475 em fundos imobiliários. E aqui embaixo mostra que eu tenho R$ 85 disponíveis para investir. Então é essa parte da carteira para você acompanhar os seus investimentos. Nesse símbolo aqui do dinheirinho, a gente vai vir aqui em conta, esse saldo disponível é a quantidade de dinheiro que eu posso retirar e mandar para a minha conta. Aqui embaixo a gente tem a bolsa, ou seja, que é onde a gente investe realmente em renda variável, comprando ações, fundos imobiliários. Aqui você vai ter algumas opções, ou seja, ativos. Aqui a gente vai adicionar ações ou fundos imobiliários favoritos que a gente pretende investir. Então se eu quiser investir nas ações do Banco do Brasil, eu vou colocar BBBAS3. Eu vou clicar aqui em cima e vou concluir. Já apareceu aqui como favorita, que é praticamente como se fosse uma lista das suas ações favoritas ou dos fundos imobiliários favoritos. Aqui do lado dos ativos tem as posições, ou seja, são todos os ativos que eu tenho em carteira. Então aqui eu tenho ações do Banco do Brasil, BD de Disney, Facebook, Mercado Livre, tenho o fundo imobiliário RBF11, o RST11 e o TOR do 11. Aqui embaixo vale você ficar muito atento para você não confundir. PIL total da carteira é menos R$1.812. Está negativo. Muitas pessoas confundem isso aqui porque pensam que está devendo dinheiro para a corretora. E na verdade, se tiver negativo, é porque o seu dinheiro que você investiu vale menos do que você colocou naquela época. No meu caso aqui, eu estou tendo a desvalorização desses ativos, por isso que está negativo. E se tiver positivo, significa que você está tendo a valorização do seu patrimônio que você investiu. Aqui do lado a gente tem as ordens. Então se você fazer alguma movimentação, aqui vai aparecer. Então vocês viram que o processo até aqui foi bem simples, né pessoal? E se você está aqui até agora, me convido a clicar aqui no botãozinho, se inscreva, curte esse vídeo e compartilhe para um amigo que precisa baixar o aplicativo da corretora. Começar a investir e colocar o dinheiro para trabalhar para ele. Então não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. E vamos colocar a mão na massa que é a hora mais importante, né? Que é a hora que eu invisto o meu dinheiro aqui para mostrar para vocês. Na opção de investir, você tem que ficar atento. Na hora que eu vou clicar aqui em cima, por exemplo, de Banco do Brasil, que é uma ação que eu desejo comprar. Aqui eu consigo ver a cotação, a variação está caindo 0,93%. O último aqui, ou seja, é o preço de mercado que ela está sendo negociada. Está sendo negociada a R$38,00. Então eu vou apertar aqui em negociar. Se você é um investidor iniciante e quer começar com pouco dinheiro, se você tentar colocar uma ação aqui, você não vai conseguir. Porque existem duas formas de você comprar aqui as ações. Ou no lote padrão, que é no mínimo de 100 ações, ou seja, se eu compro de 100 em 100. Ou você compra no modo fracionado, que é comprando de 1, ou 2, ou 3. Independente do valor que você tem. Você vai voltar aqui, vai voltar de novo. Você vai adicionar o mesmo ativo. Só que a pegadinha é essa. Você vai colocar aqui o F no final, para você conseguir comprar no modo fracionado. E comprar 1, ou 2, ou o capital que você tiver. Aí você vai clicar aqui em cima. Você vai vir aqui em negociar. E aqui sim, eu consigo comprar já pequenas quantidades. Está vendo que eu tenho aqui uma quantidade no preço de R$38,13. Então eu vou aqui ir para o resumo da compra. Aqui, todos os dados. Vou enviar a ordem de compra. Minha ordem foi enviada com sucesso. Vou aqui em ordens para ver. Enviei aqui uma ordem para comprar uma ação do Banco do Brasil. E que possivelmente vai ser executada a qualquer momento. Então a lógica pessoal, de eu investir em ações. Se daqui a um ano essa ação estiver valendo R$48,00. Ou seja, eu ganhei R$10,00 por ação. E para negociar também o fundo imobiliário. É muito simples. A gente vai vir aqui ativos. Vou adicionar aqui um fundo imobiliário que eu curto bastante. Que é o Tor do 11. Tor do 11. No fundo imobiliário, você já não precisa necessariamente colocar o F na frente. Então eu vou clicar aqui no Tor do 11. Vou em negociar. Aqui já está me dando a quantidade. O preço de compra R$8,09. Vou clicar aqui em cima. Que eu consigo ver mais detalhes sobre o fundo imobiliário. Vou enviar a ordem de compra. Minha ordem foi enviada com sucesso. Vou para minhas ordens. Aqui está a minha ordem do fundo imobiliário. Ou seja, eu investi aqui tanto no fundo imobiliário. Quanto nas ações de Banco do Brasil. Por acaso, se em algum momento eu conseguir ganhar um bom lucro nas minhas ações. Se eu quiser vender ou se você quiser vender. É muito simples. Basta você vir aqui em ativo novamente. Você vai clicar em cima da ação. Por exemplo, se for o Banco do Brasil. Vou vir aqui em negociar. Em vez de apertar aqui em compra. Eu vou clicar aqui em venda do lado direito. Aí eu coloco a quantidade de ação que eu quero vender. Então eu clico aqui em ordem enviar ordem de venda. Como eu não vou vender essa ação do Banco do Brasil. Eu não vou realizar essa operação. É uma observação que eu quero deixar aqui para você. Depois que você faz essa compra. O seu dinheiro é debitado em até dois dias úteis da corretora. Então não necessariamente a corretora já vai debitar o seu valor da operação. Então se você compra uma ação de R$30. Ela não vai descontar nesse exato momento. Mas sim daqui no máximo dois dias úteis. Aí sim ela vai descontar o valor da sua conta. Então fique esperto. Se você fez alguma movimentação. Você já envia dinheiro aqui para a corretora. Para você não ficar aqui com saldo negativo. Utilizando o saldo da corretora. E o processo de venda também funciona da mesma forma. Se você vender uma ação hoje. Basicamente dois dias úteis para o dinheiro cair na sua conta. Ou o fundo imobiliário para o dinheiro cair aqui na conta. Para você sacar ou você reinvestir em qualquer ativo. Depois que eu investir. Eu vou vir aqui na minha carteira. Só para ver se esses investimentos estão aqui. Vou clicar aqui em ver os investimentos. Vou apertar aqui nas ações. Eu já consigo ver que eu tenho duas ações do Banco do Brasil. Eu só tinha uma. Agora eu tenho duas ações. Vocês viram que é bem simples. Por isso que eu falei para vocês. Que a corretora rica. É uma das corretoras mais simples para você começar a investir. Muita gente tem medo de abrir conta em uma corretora para investir. Eu quero dizer para você ficar tranquilo. Porque a partir do momento. Quando eu investir aqui nessas ações. Se a corretora quebrar. Eu não vou perder o meu dinheiro. Porque essas ações ficam custodiadas pela CBLC. Então caso a corretora rica venha a falir. Eu não perco nada dos meus ativos. Das minhas ações. Meus fundos imobiliários. Dos meus ETFs. Fico bonitinho. Tudo lá na CBLC. Eu posso reivindicar e transferir para outra corretora. Agora se você deixa um saldo parado na corretora. Aí sim você está correndo risco. Aqui você não comprou nenhum ativo. Você somente está deixando o dinheiro parado lá. Então não recomendo você enviar mil, dois mil e deixar parado na corretora. Invista esse dinheiro. Se for para você deixar parado. Não deixe na corretora. Deixe no seu próprio banco. Aí sim você vai ter uma segurança maior. Então fica essa ressalva. Para você não deixar ali saldo parado na cota. Porque saldo também parado não adianta. Tem que investir o dinheiro. Então pessoal. Eu acho que foi isso. Um resumo sobre a corretora rica. Como comprar. Como vender uma ação. Como utilizar o aplicativo da maneira correta. Se você tem alguma dúvida. Deixe aqui no comentário. Espero que eu tenha ajudado vocês. E eu te espero aqui no nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos. E tchau.